O que eu queria mostrar pra vocês hoje é o seguinte Nós fizemos uma primeira tentativa Desta cena aqui Como vocês estão vendo Isso é uma coisa que eu falei num dos vídeos anteriores Vejam só aqui Eu fiz o seguinte Eu pus um tracking manual aqui Peguei aquela cruzinha ali E coloquei de qualquer jeito aqui Sem acelerações, sem nada Eu queria testar E como vocês veem, fica muito ruim Realmente fica ruim Tem vários erros aqui que estão relacionados a acelerações E nós vamos precisar mexer um pouco nesta cena Para conseguir um tracking mais adequado Um movimento de cabeça mais adequado Bom, o que precisa ser feito basicamente É o seguinte Eu vou apelar para um tutorial muito velho E vou acabar repetindo o que eu fiz Porque eu errei tudo aqui Mas vamos começar Eu dei um delete nesse nulo aqui Que foi um nulo que eu usei só pra colocar a cabeça junto Não era isso Não era dessa forma que deveria ser feito Mas eu fiz apenas pra gente entender Bom, vamos lá Pra eu me entender, né Eu vou colocar aqui em cima Este Caspita, entra aqui, desgraça Aqui Ok E vou fazer isso aqui Ou seja Eu tô Como é que é A barra do não pede no blender faz a mesma coisa Você Você Esqueci a palavra, Carla Você Fica só com este aqui Pra Oh, Carla Como é que é o nome disso? Esqueci Bom Dane-se O que acontece é o seguinte Eu coloquei um quadrinho aqui Isola Isola Isolar Hoje tá difícil de pegar no tranco aqui A cabeça Ou cabeção Bom Existem várias maneiras de você trabalhar esse troço aqui Mas uma delas A que mais me Eu vou ser muito sincero com vocês Eu vou usar Um vídeo do Uma referência Um tutorial do Video Copilot Muito antigo Eu até fui tentar procurar pra resgatá-lo Mas sinceramente já era Ok É Libraries Vamos ver aqui Se eu dou um effectsm preset aqui Vamos colocar Tracking Não Eu acho que eu posso vir aqui Vejam só Track motion Motion track Pronto Aqui está Haha Pronto Vai direto Você vai direto na cena Etc Etc E pode criar um Um track motion É isso aqui que eu queria criar Ok Muito bem Eu posso aumentar o tamanho dele aqui E posso levá-lo pra cá Veja Onde eu vou colocá-lo Aqui Aqui Bem no meinho Ok E vejam que é o seguinte Eu estou Foi de propósito Mas a primeira vez não foi A primeira vez que eu fiz Eu falei Caspita Acabei de colocar o É No lugar errado Afinal eu estou no final da cena E não no começo Então eu vou precisar Fazer o track motion Pra trás aqui Vejam só Ele faz do mesmo jeito Ok Isso aqui é muito simples Hoje em dia Mas No meu tempo No tempo que eu aprendi Isso aqui Era complicado Bom Se eu vier aqui E der um apply Nisso aqui Apply Pronto X e Y Só Eu não quero mais nada Ok O que acontece é o seguinte O seguinte Este Vamos ver aqui Eu posso tirar esse Esse Agora não quero mais isolado Ok O que eu quero fazer é o seguinte Eu poderia inclusive Usar O próprio front Aqui Como Como Instrumento Mas eu não vou fazer isso Eu vou vir aqui Vejam só Vamos lá No comecinho Afinal foi aqui Que eu fiz O começo Do trackamento New Vamos dar um New object E esse New Vamos colocá-lo aqui Do mesmo jeito Ok O que eu vou fazer Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar um U aqui Eu tenho a cena Agora Nunca me Não me perguntem Eu nunca sei Se é o de cima Se é o de baixo Um deles Deve funcionar Pra dar um Ctrl V Aqui U Deixa eu ver Acho que é no tracker Opa Eu sempre erro Eu sempre erro Essa tralha Sempre erro E vou Acho que Acho que é no attach point Ctrl C Vamos lá E A gente vem aqui Acho que Ctrl V Aqui Vamos ver Se é isso aqui Parece que não é Eu nunca acerto Essa tralha Bicho Eu acho que Como estava Aqui Tá vendo Vejam o que eu fiz Eu fiz essa burrice Aqui Já fiz uma vez E estou fazendo De novo Ok Ou seja Eu coloquei Esses keyframes No lugar errado E agora Tenho que empurrá-los Pra cá Acho que é bom Acontecer esse tipo De coisa Pra gente ter Esse tipo De problema Ok Eu poderia vir aqui Apagar tudo isso E colocar tudo De novo no lugar Mas não importa Aqui Vejam Só que Eu fiz besteira Uma muita besteira Vamos começar de novo Porque quando a gente Faz besteira O ideal é começar De novo mesmo O que eu fiz de errado Pra vocês entenderem Layer New New Object Eu devia ter trazido Isso aqui pra cá Na hora de copiar Ctrl V Porque senão Ele copia Do ponto em diante Vamos ver agora Se Se o nulo Cadê o nulo Ei nulo É O nulo Tá no lugar errado Vamos apagar Esse nulo Pela terceira vez Eu sou a besta mesmo New New Object Aqui A gente vem aqui Coloca o objeto aqui Caspita Tá difícil hoje Agora traz ele de volta Pra cá E um dos dois Vou copiar os dois Logo Vai pro inferno Nunca sei qual que é Essa tralha Ctrl V Ok O nulo Deve Deve seguir Ou Será que é no position Ctrl Ctrl V Caspita Aqui Também não Bom Em virtude de eu não saber Fazer essa tralha Eu vou fazer o seguinte Vejam Eu abri Sinceramente Vocês me desculpem Mas isso aqui é É dose pra camelo Don't save Eu já fiz isso aqui Fiz certo Vejam só No nulo No position Eu acho que eu copiei Uma só É U Deixa eu ver U U U U U U Qual é o segredo Eu não sei É Mas tá aqui Se eu venho aqui No Jimmy Fallon U Aqui estão os dois Que eu copiei Um dos dois serve Não sei qual é Que é Punk Muito bem Feito isso O que que eu tenho Eu tenho O Eu tenho o meu Nulo O meu nulo Ele tá seguindo O traqueamento Que eu fiz Meu Deus do céu Era tão simples Motion track Eu preciso Voltar pra animation Animation Acho que é animation Não Não é animation É minimal Effects Essential Eu esqueci Qual é o meu Qual é o meu Standard Libraris Não Alpanel Effects minimal É Vejam Edit Work Face Test Motion track Deixa no motion track Mesmo Funk Oh Que inferno Bom Muito bem Eu tô aqui Com essa tralha Aqui O que que eu faço O que eu preciso fazer É só o seguinte Pegar o Jimmy Front Aqui E É Puxar um nulo Aqui Para o position Aqui E ele vai seguir A cabeça Vai seguir Efetivamente O O O O O tracking Que eu passei As informações Para o nulo Ok Agora vocês estão vendo Que aqui eu tenho Algumas Algumas outras Colocações Aqui O que que é isso aqui Eu fiz o seguinte Vim aqui no Jimmy Fallon Você pode dar um A De anchor point Ou pode vir aqui Neste Pen behind Aqui Anchor point Como vocês estão vendo E eu puxei Isso aqui Tava no centro Eu puxei isso aqui Aqui para baixo Por quê? Porque o movimento Da cabeça Ele se dá pelo pescoço Não pelo nariz Então Eu abaixei isso aqui Com uma forma Disso aqui ser meu eixo De movimento E a partir daqui Eu consigo Vejam que Eu dou um rotate Eu faço Pequenos rotates Aqui Vou aumentar Isso aqui Só para vocês entenderem Eu tô em sete Vejam só Aqui Ok Eu tenho Esta movimentação Aqui Só que Menos sete Vou manter Não É Menos sete mesmo É onde estava Então Ele fala E ele movimenta a cabeça Ele gira a cabeça Tudo ao mesmo tempo Vocês estão vendo Que isso aqui tem Esta conotação Aqui Vejam só Se eu vier aqui Que frame assist E der um Um easy easy Eu dei um easy easy Se eu der um easy in Ele vai mudar Não mudou Né Deveria ter mudado O easy out Vejam Eu não quero mudar Isso aqui Que frame assist Vou deixar em easy easy Ok Você pode vir aqui E dar um linear Você vai ao contrário Aqui Quer ver Ah meu Deus Uma hora eu vou conseguir Hoje não tá fácil É Que frame assist Que frame interpolation Se eu voltar aqui Vejam Linear Ok Puff Tudo vai se tornar linear De novo E ele vai fazer Movimentos robóticos Não é isso que eu quero Então a gente vem aqui Dá um É Aqui Que frame assist Easy easy Ok Então fica tudo Com essa carinha aqui De chavinha E ele tem aceleração E desaceleração Coisa que não tinha antes Ok Bom Eu já estou em 10 E 39 Acho que já foi Suficiente O que eu preciso Fazer agora É o seguinte É Isso aqui Não tá bom Não tá bom Porque Algumas das Especialmente no final Quando ele fala Uou Uou Vejam Eu tô vendo muito Da minha boca Em função da boca dele E eu vou precisar Melhorar Esta performance Como é que se faz isso? Bom Só pra vocês entenderem Eu vou Detonar tudo isso aqui Logo Logo em seguida Mas Eu venho aqui Vejam Puf Quando eu ativo Isto aqui E ativo Este botão Aqui Eu posso ir Encaixando Melhor Ok Vejam Isto aqui vai me dar Uma condição melhor Eu venho aqui Embaixo Também a mesma coisa Clico aqui Clico neste aqui E reduzo Ok Aqui Vejam que fica um troço Um pouco melhor Volto aqui Pum Isso aqui Isso aqui Isso aqui não é muito Prático Pra falar a verdade Mas vejam só É mais isso aqui Que eu queria fazer Ok Isso aqui Tá um Ou 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 Melhor Ok Bom Por enquanto é isso aí Nos vemos no próximo vídeo Vocês estão vendo Que nós vamos adotar Este procedimento Aí vocês vão falar Pô E o O lockdown Que você ia falar Tal não sei o que Não sei o que Calma cara Calma Calma Que o Brasil é nosso A gente ainda vai falar De muita coisa aqui Por enquanto é isso aí Nos vemos no próximo vídeo